Música 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 Um me elema Que é um elema Mãe na mão na mão Mãe pelo Música Dei sabunir o chão da velha Dei sabunir o chão da velha Fui elema Que no elema Que no elema Que no elema Que no elema Dei sabunir o chão da velha Dei sabunir o chão das Amém. 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 Amém.